Boa noite, Zé. Boa noite pra você ligado na programação da Rede Amazônica. Olha só que legal, gente. Eu tô aqui no Rio de Janeiro acompanhando toda a preparação para o Prêmio Multishow. Essa aqui já é considerada a maior premiação da música do nosso país. E sabe o que é bacana? Tem muitas novidades. Além de ser transmitido pela Globo, que você vai assistir aqui na tela da Rede Amazônica, foi criada uma nova categoria chamada Brasil, que deu oportunidade para vários artistas do nosso país participarem também desse festival, viu? Por sinal, tem gente da região norte. São 30 anos do Prêmio Multishow e eu tenho certeza que amanhã vai ser uma noite de fortes emoções e grandes encontros. Eu tive a oportunidade de conversar com um dos caras que vai comandar toda essa festa. Eu fui no camarim do Tadeu Schmidt e ele contou tudo pra gente. Olha só. Pessoal que tá assistindo a Rede Amazônica, todo o pessoal aí da região, venham ver o show, venham ver o Prêmio Multishow, que vai ser incrível. É a maior edição do Prêmio Multishow. São 30 anos e a gente tá premiando cada região do país, além de todos os gêneros, todas as categorias. Então, é um prêmio de muita diversidade, que vai contemplar toda essa imensidão que é a música brasileira. Vocês vão se sentir representados e vão curtir toda essa coisa maravilhosa que é a música brasileira. Amanhã, galera, Prêmio Multishow é aqui na Rede Amazônica. Volto com vocês.